Bem gente, agora eu cheguei aqui na Guimarães Pizza do meu amigo Elias. O Elias encarregou o Paulo aqui pra me dar um recado, é isso mesmo? Isso aí. Ô Paulo, então quer dizer que continua o festival de pizza doce? Continua o festival de pizza doce. Várias pizzas doces, é isso? Várias pizzas doces. Tem uma que chama tentação? Sensação. Ah, é sensação? Sensação. Então é uma tentação comer a sensação. E quem liga no Delivery pedindo qualquer pizza vai ganhar um brochim de chocolate bombom, é isso? Isso. É, é, pediu qualquer pizza pelo Delivery? Ganhou um brochim de bombom. Agora se quiser comer o rodízio aqui de segunda, terça e quatro, qual é o valor? Doze e noventa por pessoa. Apenas doze e noventa? Doze e noventa. Come à vontade. Agora quinta, sexta, sábado e domingo? Quinze e noventa. Também come à vontade? Come à vontade. Gente, é Guimarães Pizza aqui em São José do Rio Preto. E tem mais, se você faz aniversário, você é o aniversariante trazendo os convidados, você não paga nada? Não paga nada. Quem paga só os convidados? Só os convidados. O aniversariante é de graça? Graça. Olha, gente, então venha correndo para o Guimarães Pizza, que fica aqui em São José do Rio Preto, na rua? Boa Vista, esquina Corrubião Júnior. E qual é o telefone? Trinta e dois onze dezessete e vinte. Trinta e dois onze dezessete e vinte. Ligue agora mesmo e peça sua pizza. Guimarães Pizza. Venha conferir.